Atenção ao doutor Francisco Bonante, Presidente da Senhora Ministra, dos antigos competentes do Liberdade da Pátria, a doutora Isabel dos Carmini, caros membros do Governo da República da Guiné-Bissau, senhores representantes do Porto Informático, altas e incredulidades, e sobretudo, aqueles que estiveram presentes ao longo desta semana, que está ouvidamente descrita nas intervenções anteriores.